Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa linda trama de pérola, essa flor dupla, ó. Linda demais, linda que eu vou colocar nesse chinelo assim, ó, que vai ficar perfeita esse branco. Lembrando que o corte do chinelo já tem aqui no meu canal, como que corta, faz esse tipo de corte aqui. Mas essa florzinha você pode usar em qualquer modelo de chinelo, na lateral do chinelo, tipo assim, ó, você pode pegar o chinelo, pode colocar aqui na lateral, fica aí ao gosto, ao critério de vocês, tá bom? Vamos lá aos nossos materiais. Eu usei a pérola tamanho 10, lisa, usei a pérola de número 4 aqui na base, a pérola de número 3, o fio de nalho 035. Aqui nesse meio eu coloquei uma florzinha em ABS, ó, essa florzinha aqui, você encontra no meu fornecedor todos os materiais. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o link do site e também vou deixar o meu cupom de desconto. Materiais de qualidade, eles enviam para todo lugar no Brasil. E vamos lá ao nosso passo a passo. Já tirei uma boa quantidade, gente, uns 2,5m a 3m de fio de nalho pra não faltar, tá bom? E não perca o vídeo todo pra você não ficar com nenhuma dúvida. Vou colocar aqui 8 pérolas de número 4 no meu fio. Ó, vou trazer pra cá, tá vendo? As 8 pérolas e eu vou unir ela dando um nozinho. Nozinho, eu dou 3 nozinhos, faço 3 nozinhos assim, ó. Aí você acocha bem... Aperta, ok. Não precisa você cortar agora esse fio. Vou pegar a minha agulha e passar pra dentro de uma dessas pérolas. Aí você puxa. Gente, esse nozinho você deixa que entre uma pérola e outra, tá? Não puxa ele pra dentro da pérola, não. Ficou assim, agora eu vou iniciar. Vou colocar uma pérola número 4. Uma pérola 10. Essa minha pérola 10 tem um fulo exagerado, viu? E em cima, uma pérola de número 3. Gente, não muda por... Ó, não... Esse passo a passo aqui você faz com a mesma quantidade e a numeração de pérolas que eu falar aqui, tá? Porque com outras numeração não vai dar certo. Feito isso, ó. Trouxe aqui, vou descer com a minha agulha aqui por dentro da pérola 10, dessa número 4. E vou sair na número 4 aqui da frente. E você puxa, ó. Puxa todinho, tá? Ficou desse jeito. Certo? Pode apertar pra ficar bem firmezinho aqui, ó. Não ficar folgado. E eu sigo colocando. Coloco, ó. Uma pérola 4. Uma 10. Mais uma número 3. Vou fazer a mesma coisa. Ou seja, eu vou repetir isso aqui. É até completar oito pétalas, ó. Coloquei, certo? Vou descer com a agulha dentro da 10, da 4 e sai dentro da próxima número 4. Tá bom? Então, eu vou repetir esse passo a passo aqui do mesmo jeitinho. Olha só. Já aqui, ó. Terminando. Vou descer na última pétala já. E vou sair na pérola número 4. Primeiro eu vou fazer uma flor completa. Depois eu faço a outra. Ficou desse jeito, tá? Agora, pra continuar, vou entrar com a minha agulha subindo aqui, ó. Na pérola 4 e na 10. Cuidado, gente. Pra agulha não passar dentro da pérola 3, tá bom? Somente na 10. Sair na 10 mesmo. Pra poder a gente dar continuidade. E agora, vamos lá. Vou colocar uma pérola número 3. Uma pérola 10. E mais uma 3. Gente, lembrando. Essa pérola 3 não pode ser substituída pela número 4. Porque não vai dar certo. A flor vai ficar torta. Agora, ó. Eu venho nessa pérola 10. Vou descer. Saio na pérola número 4. Agora eu vou sair, ó. Passo nessa 4. E na outra. Pra não sair na frente aqui, ó. Onde eu vou usar a próxima pétala. Só você puxar aqui. Aí você aperta mesmo a coxa. Agora vai entrar subindo novamente, ó. Nessa número 4. Sair na 10. Ó. Saiu aqui. Você repete a mesma coisa. Põe uma pérola 3. Uma pérola 10. Mais uma 3. Cuidado pra você não colocar pérolas que estejam já quebradas, tá gente? Aí você vem e desce na 10. Passa aqui, ó. Na número 4. Aí você vai passar aí, ó. Nessa 4. E na outra. Na próxima. Em duas, tá? Meu dedo tá liso. Puxou aqui, ó. Tá vendo? Aí você acosta. E vai repetir isso aqui. Até você fechar toda a flor fazendo esse mesmo passo a passo. Olha aí, ó. Mesmo jeitinho. Ele desce aqui, ó. Opa, caiu a pérolazinha. Cuidado, gente. Pra não ter... Não cair a pérola. Você não ver. E assim fazer a trama faltando. Meu dedo tá. Minha mão tá... Ô, quebrei a agulha. Olha aí, ó. E sempre vai apertando. Pra poder ficar bem firme a flor. Olha aí. Já finalizando essa parte. Ficou agora aqui restando, ó. Vou passar. Vou sair nessa pérola. E aqui eu já vou entrar subindo na três... Ou na quatro. E sair na pérola dez. Pra mim já fechar. Vou fechar aqui. E coloco uma pérola três. Uma pérola dez. Mais uma três. Essa daqui tá rachada. Feito isso, ó. Aí eu volto nessa dez. Vou descer. E saio na pérola três. E vou passar na número quatro também. Pra mim continuar agora. A fazer o acabamento. E vou acochar. Agora, essa parte do acabamento aqui. Eu vou tá colocando sete pérolas de número três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Coloquei a sete aqui. Agora eu venho, ó. Tá vendo a pérolazinha três que fica no meio, gente? Aqui que eu coloquei, ó. Essa. Então, eu vou passar a minha agulha dentro somente dela. E vou puxá-la. Tá vendo? Viajei. E pra fechar, eu coloco seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Opa. Cinco, seis. Coloquei seis. Agora eu venho aqui, ó. Na última pérola, número três. Eu vou descer a agulha dentro dela. E vou passar na número quatro. E você vai e puxa. E agora, acocha aqui. Coloca bem bonitinho. Ajeita. Ajeita com o dedo assim mesmo. Ficou assim. Você já coloca mais sete pérolas na agulha. Três, quatro, cinco. Seis, sete. Feito isso, você vai na pérolazinha do meio aqui, ó. E passa a agulha nela. Puxou. Aí dá uma apertadinha. E coloca seis pérolas. Pra fechar. Duas, três, quatro. Cinco, seis. Feito isso, você vai descer, ó. Na última pérola, número três. E passa na número quatro. E assim sucessivamente. Você só vai repetir esse mesmo passo a passo aqui. Até finalizar. E vai apertando pra não ficar feio. Ficar sempre bonitinho assim, ó. Já que estou finalizando. Fazendo o último detalhe dessa aqui, ó. Eu vou descer na pérola três e saio na número quatro. Pra agulha ficar aqui por cima, tá? Aqui eu vou colocar a pérola do meio. Lembrando, gente. Se você não tiver a florzinha, você pode pôr uma pérola dez aqui, ó. Opa, esse aqui tá indo. Dá certinho, tá? No lugar da florzinha. Então, eu vou pôr a florzinha. Ela tem um furozinho. Eu passo aqui. E a pérola é colocada do mesmo jeito. Tá bom? Não muda nada. Tá vendo a pérola que tá aqui, ó. Onde a minha agulha saiu. Eu vou passar a minha agulha aqui. Voltando nessa pérola número quatro. Tá? Vou puxar. Agora, volto com a agulha dentro da pérola ou do furo da flor. De novo. Vou apertar. E vou passar aqui, ó. Você faz assim com a florzinha. Aí, você passa na mesma pérola aqui pelo outro lado. Pra agulha sair aqui desse lado, ó. Tá bem? Você acocha. Bonitinho. E agora, ajeita aqui. Vê se não ficou fio enganchado. Até ficou. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado pra não ficar fio enganchado. E agora, aperta. Vou entrar com a minha agulha aqui subindo dentro da pérola quatro e da dez. Pra sair aqui em cima. E nisso, agora, eu vou fazer o contorno. Passo a agulha dentro dessa pérola três. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Feito isso, você coloca oito pérolas de número três. Colocou as oito pérolas pra gente fazer o contorno. Aqui, ó. Colocou. Você vai passar a agulha dentro das duas pérolas. Não passa dentro dessa pérola que fica no meio, tá, gente? Que a gente fez esse detalhe. Só nessas duas aí, ó. Aí, você vai e puxa. E você acocha pra ficar bonitinho. Coloca mais oito pérolas. Então, você vai fazer todo o contorno colocando oito pérolas. Até você finalizar, ó. Três, seis, sete, oito. Aí, você entra nas duas próximas pérolas. Duas pérolas. E puxa. E aperto pra ficar juntinho. Vai ficando assim, ó. Olha aí. Já estou finalizando essa flor. Colocando o último contorno. E passo nas duas pérolas aqui. E vou sair na número dez aqui por baixo. Pronto. Olha aí, gente. Como ela fica, ó. Agora, vamos fazer a segunda flor. Pra isso, eu vou colocar primeiro uma pérola três. Em seguida, uma pérola dez. E três pérolas de número quatro. Uma, duas, três. Agora, eu vou repetir. Coloco primeiro uma dez. E uma número três. Desse jeitinho. Olha aí, ó. Coloquei. Agora, eu venho com a minha agulha. Volto por dentro da pérola dez. Esse meu fio tá todo querendo embolar. Aperta. Você vai descer aqui, ó. Dentro da três, da dez. E até sair na número quatro. Que fica aí no meio, tá vendo? Você puxa. Pode virar aqui, ó. Aperta. Acrescenta sete pérolas de número quatro. Pra com a que já tem, completar oito. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Certo? Aí, você vem. Ó. Aí, você traz aqui a coxa. Você volta com a agulha dentro da pérola quatro aqui, ó. Segura pra você puxar o fio. Pra não ficar folgado. Porque essa parte aqui, tem que ter cuidado pra não ficar folgado e feio. Agora, você entra com a agulha dentro de uma pérola dessa aqui, ó. De número quatro. Pra gente fazer aquele primeiro passo. Você vai colocar uma pérola quatro. Uma dez. Uma pérola três. Olha aí. E traz assim. Certo? Aí, você segura firme, ó. Prende o fio assim pra ficar melhor. Desce com a agulha na dez, na quatro e passa na próxima número quatro lá da base. Agora, você vai puxando e não solta agora, ó. Aí, você acosta. Se ficar... Vê se ficou folgado. Não ficou. Tudo bem. Coloca. Repete novamente até você fazer todas as pétalazinhas. Colocando a quatro. Uma dez. E uma três. Tá? Aí, você desce aqui, ó. Desce com a agulha na dez e passa na próxima número quatro. E vai repetir, tá? Olha aí. Já tô colocando, finalizando tudo. Aqui, eu vou descer e vou sair na próxima pérola de número quatro. Gente, é aqui. Você vai ver que dentro dessas duas pérolas, ó. Não vai ter essa aqui. Então, o que que você faz? Você vai entrar agora aqui, subindo na quatro e sair na pérola dez. É pra gente colocar uma pérola três pra fazer aquele detalhe. Põe uma pérola três aqui. Aí, você vai descer com a agulha na mesma pérola dez, ó. Na quatro. E vai sair nessa próxima número quatro. Aí, você vai puxando. Olha aí. E aqui, você pega e faz a mesma coisa, ó. Vai entrar dentro da quatro e saiu na dez. E você vai pôr a pérola número três pra gente continuar o contorno. Aí, desce. E vai passar em uma número quatro. Ó. Dá uma apertada. Ficou assim. Agora, você entra aqui, subindo na quatro e sair na dez. Pra gente fazer agora, colocando uma pérola número três. Uma pérola dez, mais uma três. Ó. Aí, você vem e vai descer nessa dez e na quatro. E puxa. Certo? Aí, aqui, ó. Vou passar em uma, duas pérolas. Pra mim, fazer o mesmo detalhe. E aqui, você só vai repetir. Do mesmo jeito que eu fiz lá na primeira, ó. Entra, sobe aqui. Saiu na dez. Aí, você continua colocando, ó. Uma quatro. Uma dez. Ou, uma três. Uma dez. E outra três. Não, quatro não, tá? Aí, desce aqui. E aí, desce. E continua, tá? Ó. Já finalizando esse contorno. Colocando. Vou entrar aqui, ó. Cuidado pra você não passar dentro da pérola três. Coloco a pérola três. A dez. E a três. Aí, eu vou descer aqui, ó. Essa pérola quatro. Tem o furo bem pequeno. Enquanto a dez, tá? O furo grande demais. Aqui. Não deixa folgar, tá, gente? E agora, eu passo na pérola quatro. E vou fazer o detalhe. Vou colocar aqui sete pérolas. Do mesmo jeito que eu fiz na primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, eu vou passar nessa pérola três aqui que eu coloquei, ó. Puxou. Volto colocando seis pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vou descer, ó. Dentro da pérola três. Passo na quatro. E continua, gente. Aqui não tem segredo. É repetitivo. O mesmo passo a passo. Da primeira florzinha. Aí, você aperta bem. Pra ela ficar bem bonitinha. Coloca mais sete. Ó. Coloquei mais sete aqui, ó. Aí. Passa. Na número três do meio. Coloca seis agora. Ó. E desce na última pérola. E sai na próxima. Tá bom? E a costa continua assim. Olha, gente. Já finalizando o contorno. Esse aqui, detalhe. Vou descer com a minha agulha na última pérolazinha três. Passo na quatro. E eu vou passar a minha agulha nessa pérola quatro. Que fica no meio. Tá vendo? Que fica nessa direção aqui. Pra mim já colocar a minha florzinha do meio. Vou colocar ela aqui. Pego, ó. Nessa pérola. Passo. Volto a agulha dentro da flor novamente. Muito cuidado pra não ficar fio enganchado nos detalhes. Agora você passa aqui, ó. Na número quatro. Pra agulha sair lá do outro lado. Do lado avesso. Vou puxar até com o alicate. Aí você vê se tá certinho a coxa. E agora eu vou entrar subindo com a agulha aqui, ó. E vou passar, tá? Pra cá. Pra mim fazer o contorno. O contorno eu vou começar daqui, ó. Passo nessas duas. Número três. Certo? E agora eu vou colocar oito pérolas. Ó. Coloquei oito pérolas. Aí vou descer com a agulha aqui, ó. Passando nas duas pérolas de número três. Viu? Coloco mais oito pérolas. Aí vou descer aqui, ó. Coloquei aqui mais oito, tá vendo? E vou passar nas duas número três. E assim vou fazer o contorno em todo aqui. Até essa última pérola. Olha aí, ó. Coloquei as oito pérolas. Agora finalizando. Vou passar aqui. Nas duas número quatro. Saio na dez. Certo? Vou passar, ó. Nessas duas. Agora, gente. É um detalhe que eu vou falar pra vocês. Reforçar as flores, tá? Eu vou só agora contornar, ó. Passando o fio aqui por dentro. De todas as pérolas número três, ó. E dessas de número dez. Pra poder ficar duas linhas. E assim a flor não ficar frágil. Pra quando você for aplicar no chinelo. A pessoa for calçar. Você ajeita ela assim, ó. Dando uns puxadinhos pra ficar mais retinha. E assim, ó. Fazendo esse contorno aqui. Ela vai ficar bem segura. E não vai ficar fraca, tá? Vai ficar dois fios aí. Então, a durabilidade vai ser muito, muito, muito maior. Ó. Aqui você já vai entrar. Sai na dez. E já vamos pra outra flor. Eu passei nessa aqui. Agora eu vou pra essa aqui, ó. Passando aqui, né. Pode passar de uma por uma. Pra não correr o risco de você estourar a pérola. Olha aí, ó. Mas se você comprar a pérola ABS mesmo, boa. Ela não estoura assim não, tá gente? Ó. E aqui eu vou passar, ó. Vou contornar passando o meu fio. Em toda essa. Tô em volta aqui. De todas essas pérolas, tá? Olha aí. Você desce aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer o acabamento. Eu vou passar só nessa pérola. Tá vendo esse fio que eu deixei aqui sobrando? Eu vou, ó. Descer. Aí vou descer na dez e na quatro. Pronto. Agora eu vou pegar essas duas pontas, ó. E vou unir elas dando nozinhos. Pode fazer aí vários nós. Ó. Tá? Não precisa coxar a florzinha ficar retinha assim. Agora pode apertar bem, ó. Certo? E eu sempre gosto agora de pegar... Cortar aqui, ó. Deixando um pedaço assim de fio. E eu queimo ele com isqueira, ó. Não precisa queimar tudo. Isso aqui vai ficar escondido. E o resultado é esse, gente. Olha como ficou linda essa flor. Olha que perfeição. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha a videoaula pra tá ajudando no meu canal, gente. Pra tá ajudando a alcançar mais pessoas. Mais... Ter mais engajamento, tá? Curte aí, gente. É muito importante o like de vocês. Eu ajudo vocês. Vocês me ajudam. Eu postando aqui as videoaulas. E tô sempre atendendo pedido de muitas seguidoras. Pedindo videoaula, passo a passo. Eu vim fazer com muito carinho aqui pra vocês, tá? Então compartilha o vídeo. E ajuda o artesão de vocês. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau.